Escrita por Kurt Cobain, Frances Farmer Will Have Her Revenge on Seattle foi lançada em 1993 para o álbum do Nirvana In Utero. Só que para entender a história por trás dessa música, precisamos olhar para a pessoa que foi a inspiração por trás dessa canção, Frances Farmer. E se você ainda não me conhece, o meu nome é Jonathan Bueno e aqui no canal eu conto histórias e curiosidades. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Visão Rock. Frances Farmer nasceu em 1913 e morreu em 1970 aos 56 anos de idade. Ela veio ao mundo em Seattle, Washington, no dia 19 de setembro de 1913, filha de Lillian e Ernest Melvin Farmer. No outono de 1929, quando tinha 16 anos, seus pais se divorciaram. Sua mãe, Lillian, se mudou enquanto os filhos ficaram com o pai. Após terminar o ensino médio, Farmer ingressou na Universidade de Washington, escolhendo o jornalismo como sua área de estudo. Durante a universidade, Farmer começou a atuar em produções teatrais. E após se formar, começou a atuar no teatro antes de assinar um contrato de cinema com a Paramount Pictures, no seu aniversário de 22 anos. Ela estreou no cinema com o filme Too Many Parents, de 1936, antes de ganhar o papel principal ao lado de Bing Crosby no musical western Written on the Range. Em 1939, uma batalha contra a depressão e o consumo excessivo de álcool a fez desistir de uma adaptação teatral de uma obra de Ernest Hemingway. Em 1942, começaram a surgir publicações sobre o seu comportamento difícil. Ela foi presa e passou uma noite na cadeia por suspeita de dirigir embriagada. Enquanto trabalhava em um projeto de filme no México, ela foi supostamente acusada de conduta embriagada e desordeira, e também de perturbação de pais, sendo forçada a retornar aos Estados Unidos. Em 1943, uma cabeleireira do estúdio acusou Frances de agressão, alegando que ela tinha batido no rosto e deslocado a sua mandíbula no set. E após esses eventos, a Frances Farmer foi internada em uma instituição psiquiátrica e diagnosticada com problemas mentais severos. E a pedido da sua família, especialmente da sua mãe, ela foi internada no próprio estado de Washington, onde fica Seattle, onde ela permaneceu internada até 1950. Só que aqui é onde a história começa a ficar cada vez mais triste, porque entre os anos de 1943 e 1950, ela esteve internada e supostamente foi abusada pelos próprios membros da equipe do local. Ela era um pouco de foul-mouthed pessoa, e ela hated a whole Hollywood scene, e ela expressou a sua hatred para eles publicamente. E também, quando ela era 15, ela entrou essa essay contesta quando ela estava vivendo aqui em Seattle, chamada, God is Dead, e muita gente acusou de ser a Comunista. E então, ela foi partida de Nova York e foi parte de um grupo de acting trupe, e isso supostamente tinha comunista ties, também. Então, há um grande conspiração entre um juiz, um juiz, um juiz, um juiz, um juiz, um juiz aqui em Seattle, e um juiz, 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 um juiz. She, you know, had some pictures taken of her when she was arrested for drunk driving, and, um, it just, it was a big, huge scandal, and she eventually was sent to a mental institution and given a lobotomy and raped every day for years, and just totally abused and ended up, like, working at a, um, Four Seasons restaurant alone and dying by herself. For years, every night, there were lines of custodians, friends, and people, part of the staff, who would wait in line to rape her every day. She went through a lot of shit. And it just disgusts me to know that some of the people that are part of that conspiracy are living here in Seattle in their comfortable, cushy little homes with their families. It's 20, you know, it's 40 years after the fact, and it's... Após o período de internação, Frances tentou retomar a carreira de atriz, aparecendo principalmente como apresentadora de televisão em sua própria série Frances Farmer Presents. Ela também apareceu em um último papel no cinema, no drama de 1958, The Party Crashers. E foi na primavera de 1970 que ela foi diagnosticada com câncer, vindo a falecer alguns meses depois, aos 56 anos de idade. Frances Farmer Will Have Her Revenge on Seattle foi gravada em fevereiro de 1993 e incluída no terceiro álbum de estúdio do Nirvana, In Uderal. A música foi gravada no Pachyderm Studios in Cannon Falls, Minnesota e produzida por Stevie Albini. A música foi escrita em 1992 e o baterista do Nirvana, Dave Grohl, lembra de ouvi-la pela primeira vez durante um ensaio em seu porão naquele ano. Segundo o baixista Chris Novozellet, Kurt trouxe a música para a banda praticamente completa, embora a letra tenha sido feita por último. Essa parte da letra pode de fato refletir a insatisfação e o desencanto de Frances Farmer com a indústria de Hollywood. A ideia do alívio, ao saber que está partindo assim que receber o pagamento, sugere uma crítica à superficialidade e ao materialismo associados ao mundo do entretenimento. Em 1938, Frances foi processada por seu agente. A menção mostra o conforto encontrado em ser processado e pode ser uma alusão irônica à vitória de Farmer sobre seu agente, refletindo uma resistência mais ampla contra figuras autoritárias e injustiças. A referência ao falso testemunho e questões judiciais amplia essa temática, apontando como Farmer foi injustamente representada pelos sistemas legal e de saúde mental, ecoando críticas à maneira como indivíduos são frequentemente mal interpretados e prejudicados por instituições maiores. A descrição de Farmer como a paciente favorita e a alusão a Puget Sound incorporam tanto aspectos literais quanto metafóricos abordando a contaminação e o abuso que ela experimentou, ao mesmo tempo em que refletem a relação complexa de Cobain com Seattle. A imagem de Farmer retornando como fogo para purificar e buscar vingança simboliza uma poderosa busca por justiça e renovação, destacando a resiliência diante de mentiras e abusos. Juntas, essas camadas da letra pintam um retrato de busca por significado, justiça e autenticidade em meio a adversidades. Essa frase de Kurt Cobain pode refletir a sua própria complexa relação entre tristeza e conforto, sugerindo que a tristeza, em sua familiaridade, pode oferecer um estranho consolo. Ela traz a ideia de que a tristeza pode ser uma fonte de inspiração artística, ao mesmo tempo que toca na luta contra desafios de saúde mental, expressando a profundidade de sentir intensamente. Pode ser vista como uma crítica à glamorização da dor pela mídia e pela sociedade, destacando a autenticidade e a inevitabilidade da tristeza na experiência humana. E o Cobain, através dessa música, mostrou como a vida pode ser dura, mas que através da própria música a gente pode buscar um pouco mais de força. E aí, o que você achou sobre essa trágica história? Deixa aqui nos comentários pra fortalecer e fazer com que esse vídeo seja entregue pra mais pessoas. E não se esqueça, como sempre, de deixar um like, se inscreve no canal se você for novo ou nova por aqui, e pode deixar sugestões também de tema que isso pode me ajudar muito pra fazer os próximos vídeos. Beleza? Até a próxima! Falou!